Então, não é isso mesmo? Agora é o tiramento de piedra até depois que o sotaque é o batido. Ok? Bom, é o país que se torna para saber o que é o trade-off e o que é o trade-off. Ok? Bom. E dois, muitos que eu falo como polícia eu posso recomendar, mas se a mim que eu faço uso de meus direitos fundamentais então eu quero que seja sagrado então eu estou indo com meus direitos de uma manifestação pacífica para que eu tenho que a polícia está para me proteger e eu nunca estou saindo e querendo que a polícia vai ser meus direitos. A polícia vai bater meus direitos. Bom, como é que é? Essa é a essência. A essência está em escuro. Se a gente não chega então não tem coisa, não tem piedra conseguiram mas se você tem que ir algo que é grande que é o que é que é que é que é que é que é o pai que é que é que é o pai a pessoa que é que é o trade-off. Mas isso não passa, babu. Isso não passa, ok? Então, você tem que que é o que é que é culpado polícia, não é que é que é que é que é que é que é o pai A gente vai até aqui. Mas, vai para o mundo aqui. Quem seja que está. O parlamentário. O ministro. O dirigente sindical. Tu reina, eu estou para o responsável de a decisão que nós estamos tomando. Então, eu estou aqui. O ministro, eu estou prometido de vir a conta. Nós vamos pedir reunião. Nós vamos guardar a vir. Ok? Eu tenho duas perguntas como eu faço. E três perguntas. Eu tenho aqui, pra que uma manifestação? é o sindicato, não é isso assim, tá, uau. A mesma pergunta, eu estou aqui, mas quem é líder, é líder do país, o primeiro ministro a decidir que vai manifestar, a decidir que vai vir a sua militação, vai vir a hunger stacking. Ok? A sua renda tira botas, vai vir a nossa tropa de tráfico, tudo isso é assim. O ponto essencial de isso aqui, tem, 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 tem direito, tem direito de protestar, tem direito a protestar, mas com os cidadãos aqui, não está justo, quando diz a água e a corrente, não está gastando a placa e abandonando, não está justo para mim, está justo para mim, mostro-me descontento, e não é assim, e ainda não tem desaconto. Agora, o que tá? Então, você vê que não tem assim, ou ficar com o outro, mas aquilo é essencial para mim, devem ver alguma coisa, tem que ver a minha vida, não tem direito a abrir a minha vida, Você espera que a parte de mim, para você ficar com a minha vida, vocêve que não tem direito a minha vida, não tem direito a minha vida, ok? tem direito a minha vida, E também tem direito a minha vida, Não está provocando o povo, não está subestimando o povo aqui. Não, não está dizendo que nós vamos mais longe do que nós. Nós temos uma opressão, nós vamos manifestar. Como é que? Em România vai vir mais manifestação. Porque o povo tem o direito de fazer. Isso é algo justo. Então, agora vamos atuar contra o povo com o uso dos seus direitos fundamentais. Então, a liderança sindical, sempre vamos buscar diálogo, para dialogar sempre. Também escolhe em corte, para colocar em corte com o caso, o governo precisava na banda sempre, para negociar. E eu não acordo. Por exemplo, aqui está o foco, eu não uso meus direitos de manifestação. Até não usá-los o tempo de indexarem, seis e mais largos. Até o dia do BBO, não usá-los, não baixam a barricada.